Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu trago uma dica bem legal para você que precisa compartilhar o documento do seu carro com outra pessoa. Então, se você tem um carro e divide com a sua esposa ou com o filho, ou então se você quer que esteja esse documento em mais de um aparelho, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como que é simples fazer isso. Mas antes eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva para poder estar recebendo nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curte e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você já for inscrito, clique aqui embaixo no link Seja Membro de Saiba como você pode ajudar ainda mais o canal. Bom pessoal, então para a gente poder compartilhar o documento do nosso veículo com outra pessoa, essas duas pessoas logicamente tem que ter o aplicativo do Carteira Nacional de Trânsito instalado. Você não precisa ter a habilitação para poder adicionar aqui, tá bom? A única coisa que você vai precisar é fazer um cadastro, tá? Então, se você nunca baixou esse aplicativo, você vai instalar ele, entrar com uma conta do tipo GOV e já era, tá? O primeiro passo que a gente vai fazer é no aplicativo de quem é proprietário do veículo. Então, essa pessoa vai acessar o aplicativo, vir em veículos, aqui vai aparecer a lista de veículos que ela tem e ela clica em um dos veículos. Clicou aqui no veículo, vai aparecer todas as informações do mesmo e aqui embaixo nos três pontinhos você vai clicar e agora você vai vir na opção Compartilhar, tá? Essa opção que está aparecendo aqui embaixo. Clicou nessa opção Compartilhar, ele vai abrir essa outra tela que vai pedir para você, ó, toque aqui para compartilhar esse veículo. Então, você clica nessa opção e agora você adiciona o CPF da pessoa que você vai compartilhar. Nesse momento, a pessoa já tem que ter o aplicativo Carteira Nacional de Trânsito instalado no celular dela, tá? E ela já tem que ter feito o primeiro login, tá bom? Então, você adiciona o CPF e coloca um apelido. No caso, aqui eu vou colocar, olha, carro, tá? Que é só como que vai ficar o apelido desse compartilhamento. Vou adicionar o CPF da pessoa aqui e vou clicar em Compartilhar. Muito bem, compartilhado vai ficar aparecendo aqui para vocês o nome e pendente, tá? Agora eu vou mostrar no outro celular o que que vai acontecer. Então, tô aqui, ó, com outro celular que é o da pessoa que eu estou compartilhando, tá? Para ela poder adicionar esse documento aqui no celular dela, o que que ela vai fazer? Ela vai clicar agora em Veículos e vai aparecer aqui, ó, o veículo que você acabou de receber o compartilhamento, tá? Então, você clica aqui na opção de Baixar e ele vai ter aqui a opção Recusar e Aceitar. Você coloca Aceitar. Então, agora, como é o primeiro documento que está sendo adicionado aqui, a pessoa vai ter que criar uma chave, tá? Então, eu vou criar essa chave aqui, que é uma chave de quatro dígitos bem simples. Criou essa chave, você clica em Cadastrar. Deseja utilizar o leitor de biometria, vamos colocar aqui sim. E ele pede para avaliar o aplicativo, vamos deixar mais tarde, tá? Então, olha só que legal. Agora, se essa pessoa precisar mostrar esse documento para alguma autoridade, é só ela clicar aqui que o documento vai aparecer aqui para ela, tá? Então, de uma forma bem simples, você conseguiu compartilhar aí o documento do seu carro com outro aplicativo, com outro aparelho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, lembre de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.